Tá com um delezinho, mas dá pra se virar aqui. Aí é um pouco da construção ofensiva do Bahia, né? Da necessidade de gerar essa superioridade numérica na primeira fase de construção, né? Dos volantes ali na base da jogada. Nesse jogo, os volantes conseguiram... O esporte meio que fez uma individual ali, né? Dos dois volantes do Bahia. Isso acabou gerando um pouco mais de espaço na entrelinha, que foi aproveitado, ora pelo Gabriel Novaes, ora pelo Rodriguinho. Mas aí mostra um pouco desses mecanismos, né? Do Bahia achar alternativas à medida que o adversário começa a neutralizar algumas opções de passe. E nesse caso, o Gabriel Novaes conseguiu achar as costas da linha de meio do esporte e levar vantagem. Esse segundo aí mostra bem o quanto a agressividade no Patrick é importante nessa primeira fase de construção, né? Ele é um jogador que conduz de tarrismo, mas também rompe essa primeira linha de marcação pra achar essa bola nas costas. Você vê que ele atraiu toda a marcação no jogo de frente e já se desgarrou da linha pra receber essa bola atrás da primeira linha de marcação do esporte. E aí, automaticamente, ele já... Num passo vertical, ele vina quatro marcadores. Então a gente tá falando de um jogador só que conseguiu gerar esse nível de desequilíbrio pro adversário. O Bahia já conseguiu manter posse com muita gente no campo de ataque. Aí a percepção de tirar um pouco a bola do setor de pressão, né? Que é muito importante pra circulação ofensiva. Então o Matheus Bahia percebeu que o corredor tava congestionado, tirou essa bola da pressão. E aí do lado oposto, o Lucas Fonseca já recebeu essa bola meio que descoberta, né? Com aquele espaço pra fazer uma bola longa ou conduzir um pouco mais. Aí já mostra a estrutura do Bahia em um 3-4-3, né? Com o peso na entrelinha. E aí um pouco da estrutura, né? O Daniel vindo um pouco mais pra base da jogada. O Nino preparado pra atacar profundidade. E o Rodriguinho não entra em linha pra gerar uma espécie de apoio. Essa bola acaba entrando na área, né? Você vê que o Rodriguinho tava ali com uma opção de passe. O Nino acabou não tomando a melhor decisão. Mas o Bahia continua com posse no campo de ataque. Cai numa situação de um pra um ali. E o esporte acaba defendendo bem a área. Mais uma construção ofensiva. E aí mostra um pouco do que a individual do esporte gerou pro Rodriguinho, né? Você vê que a primeira fase de construção tem a vantagem numérica. A individual faz gerar esse espaço na entrelinha. O esporte acaba neutralizando bem até esse espaço. Mas o Bahia continua mantendo posse. E aí tem novamente a mesma estrutura. Daniel na base da jogada. Gabriel Novaes no entrelinhas. E o lateral com espaço pra progredir. E aí gera um pouco da importância do entendimento entre... Rodriguinho e Gilberto, né? Que eles meio que se complementam. Você vê que o Gilberto conseguiu gerar aquele desequilíbrio ali na zaga adversária. E gerar esse espaço pro Rodriguinho conseguir finalizar. Agora mostra a importância do pivô do Rodriguinho, né? Aquele pivô que você não pega o contato do adversário. Você só atrai. E aí ele já consegue dar um volante de frente que tira a bola da pressão, né? Já pega um corredor externo com um nino com espaço pra progredir. Então você vê que de um passe investigar o zagueiro, o Bahia conseguiu envolver todo o sistema defensivo do esporte pra atacar o lado oposto. Aí o time continua mantendo posse no campo ofensivo. E olha só onde é que o Patrick já tá. Ele percebe que ele tá livre de marcação. Ele já faz o sinal pra receber a bola. O esporte conseguiu congestionar um corredor lateral ali. E aí olha a quantidade de espaço que o Patrick tem pra conduzir e finalizar. Você vê que já é uma mecânica que o Bahia começou a adotar durante a partida. O Bahia percebeu que o esporte afundava muito a marcação e balançava pro lado. E conseguiu deixar o Patrick livre pra finalizar. Aqui novamente o Daniel, né? Ele é muito importante pra achar essas costas da primeira linha de marcação também. O Patrick foi inteligente ali pra achar. E aí ele já percebe que o bloco defensivo do esporte tá todo por dentro, né? E ele percebe que ele tem que tirar essa bola da pressão. Então ele já consegue direcionar um corredor ali. E a importância desse sistema ofensivo pro Nino, né? De um lateral que tem espaço pra atacar. Tem espaço pra colocar força ali, velocidade, pra chegar no fundo. O Rodriguinho é um jogador que se dá muito bem na entrelinha, né? Ele consegue fazer tudo com as duas pernas. Conduzir, dominar orientado, tirar o marcador. Então isso facilita. A gente vê novamente a mesma dinâmica aí, né? Daniel, base na jogada. Nino na profundidade. Rodriguinho no entrelinhas. Novamente o Bahia percebe que o adversário congestionou por dentro. E aí percebe que tem que jogar por fora. Então isso é importante. Porque não é um time que encontra dificuldade quando o adversário congestia no setor do campo. É um time que sabe que tem que tirar a bola da pressão. Tem um pouco de calma e tranquilidade pra isso. Tem jogadores com essa capacidade de articulação. Então fica um pouco mais fácil. Aí novamente o Daniel na base da jogada. O Daniel é crucial pra esse modelo de jogo. Porque o Daniel deixa um cara como o Rodriguinho totalmente confortável pra fazer o que ele consegue fazer. Que é desequilibrar a partir da entrelinha. Então, por exemplo, sem o Daniel na equipe, o Rodriguinho fica totalmente sobrecarregado. Você vê que novamente o Daniel conseguiu atrair a atenção ali, né? E deixa o Patrick novamente só. O Patrick percebeu o espaço e conseguiu finalizar. Então, a mecânica ofensiva do Bahia é justamente essa. O Daniel é esse cara que vai de tal ritmo. Que vai acionar alguém na entrelinha. Que vai tirar a bola da pressão. O Patrick é esse cara pra romper essa primeira fase de construção. E depois se lançar ao ataque. O Rodriguinho vai ser esse cara que vai aproveitar muito os passes do Daniel pra receber essa bola um pouco mais adiantada. Você vê que o Daniel vai conseguir achar o Rodriguinho novamente. Mesmo com o time congestionado. Já liberou seis marcadores ali. Num passo vertical. E aí você vê que a qualidade do Rodriguinho pra dominar com o pé e conseguir fazer o passo com o outro. O Nino novamente atacando a profundidade. E aí o Bahia consegue chegar ao gol dessa forma. Essa jogada é muito importante que mostra o entendimento entre Rodriguinho e Gilberto. Você vê que Gilberto saiu da área e conseguiu atrair a atenção de dois jogadores. O Gabriel Novaes automaticamente percebeu e foi mais pra dentro pra poder preencher. E o Rodriguinho percebeu que isso gerou desequilíbrio. A linha defensiva do esporte desequilibrou ali com o movimento dos atacantes. E conseguiu preencher e atacar a área. Novamente o Bahia percebe que o bloco do esporte tá todo balançado pro lado esquerdo. E aí consegue tirar essa bola da pressão. Então já se encontra ali no corredor oposto com a situação de igualdade numérica. E aí entra muito a qualidade técnica do Patrick. De não só perceber o Matheus Bahia passando no corredor. Mas de fazer um passe por cima. Com um repertório de passe interessante. Pra deixar ele num contra um com ponta. Com o Beirada que voltou ali pra marcar. E aí o Bahia consegue chegar com três marcadores até a área. Com três atacantes até a área. Pra poder finalizar. Então é basicamente isso. Como é que funciona o Bahia hoje oncessivamente? É o Bahia que tem um Danielzinho muito forte na base da jogada. Que tem o Rodriguinho com um entendimento muito bacana ali do entrelinhas. E se complementando com o Gilberto. Que tem o Patrick que é crucial pra quebrar essa primeira linha de marcação. O Patrick é um jogador que ele é muito inteligente. Ele nunca deixa o zagueiro receber. Na medida que o balanço defensivo adversário tá pressionado ali. Ou tá preparado ali pra... Vamos supor que o balanço adversário tá preparado pra pressionar o lado direito. Ele percebe isso. Ele não dá bola no lado direito. Porque ele sabe que ele vai ajudar a pressão adversária. Então ele não facilita gatilho de pressão do adversário. Ele procura deixar o zagueiro sair na forma mais confortável possível. Quando ele percebe que ele não vai conseguir só direcionar esse corredor de início. Ele vai... Ele conduz de forma agressiva. Pra ele atrair a atenção de alguém. E liberar outros jogadores costas. Então ele é um cara crucial nesse modelo de jogo do Bahia. O Patrick é... O Dado... Tinha essa entrevista até, né? Pra um... Um comunicador importante aqui de Salvador. Que ele percebeu que o Patrick era diferenciado desde o primeiro treino. Ele fala que o Patrick, na primeira ação que ele teve com bola no treino. Ele conseguiu orientar o Lucas Fonseca. Na segunda, ele conseguiu orientar o Hernando. E aí a gente tá falando do jogador que é de 20 anos de idade. Orientando dois veteranos num time que ele acabou de subir. Então, você já vê que o entendimento de jogo do Patrick é diferenciado. E aí o Dado acabou até complementando. E afirmando que, dentre todos os jogadores do elenco do Bahia. O Patrick foi quem melhor entendeu o modelo de jogo dele. Foi quem melhor entendeu o que ele quer pra cada fase do jogo. Então, hoje... Se algum adversário quiser penalizar o Bahia dentro de campo. A primeira alternativa é tirar o jogo do Patrick. Ou tirar o jogo do Daniel. Que são os jogadores que fazem essa bola chegar limpa pro Gilberto. Chegar limpa pro Rossi. Chegar limpa pro Rodrigo. Então, hoje, praticamente, é isso. O Bahia é isso. O Bahia é o Bahia de Patrick. É o Bahia de Daniel. É o Bahia de Rodriguinho. Esse é o Bahia de 2021. Agora a gente vai pra você curtir, compartilhar. Mandar esse vídeo pra todo mundo. E deixar a tua opinião aí. Se você concorda, se você não concorda. E, principalmente, dar sugestões pra gente trabalhar aqui no TatiCast. Beleza? E aí E aí E aí E aí Obrigado.